Música Os trabalhadores das obras da Arena Pantanal em Cuiabá participaram do Ato Público pelo Trabalho Seguro. A mobilização contou com a parceria da Federação das Indústrias por meio do SESI Mato Grosso. A importância desta ação você acompanha agora. O Ato Público pelo Trabalho Seguro realizado nas obras do estádio, que está sendo construído para receber os jogos do maior evento futebolístico do mundo em 2014, foi promovido para os trabalhadores da Arena Pantanal com o objetivo de sensibilizar os colaboradores para a importância da prevenção. Ao que sei, não houve acidente de trabalho grave nesta Arena Pantanal. Eu espero que prossiga assim, porque acima de tudo nós queremos vencer a competição pela vida, que é muito mais importante, que vem antes da Copa do Mundo de 2014. A Federação das Indústrias de Mato Grosso participou da ação representada pelo SESI, que é membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional, o GETRIN, para a prevenção de acidentes de trabalho. Durante o evento, os trabalhadores assistiram a vídeos educativos e, de uma maneira divertida, a dupla Nico e Lau passou aos trabalhadores a importância da segurança no trabalho. Na ocasião, também foi realizada uma visita pelas obras da Arena Pantanal. Nós entendemos da importância do assunto, do tema, neste momento, em função do grande número do crescimento de obras no Estado, onde a construção civil é um segmento que tem crescido muito e requer cuidados na condução desses processos. É um tema que nós temos que ter se esforçado bastante para colocar, para evitar a questão do acidente de trabalho nas obras. Cuiabá é a terceira cidade a receber o ato público. A ação faz parte de um cronograma de 12 eventos, semelhantes que estão sendo organizados em todo o país, como parte do Programa Nacional de Prevenção, com o intuito de desenvolver ações capazes de conter os acidentes nos canteiros de obras. Nós, trabalhadores, precisamos de um acompanhamento melhor. Então, isso aí veio para nos ajudar, nos reforçar, que nós, trabalhadores, devemos, primeiramente, cuidar da nossa parte física, porque é muito, muito importante para nós. Os números em Mato Grosso são alarmantes. O Estado tem o pior desempenho no país quando se fala em vítimas fatais. São 20 mortes para cada 100 mil habitantes. Segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho, o SESI é uma instituição que atua diariamente para mudar essa realidade, promovendo ações para erradicar acidentes de trabalho, através de parcerias com as indústrias e programas voltados para a saúde e qualidade de vida do trabalhador. O SESI sempre teve uma grande importância na nossa vida. E sempre tem, porque através das alfabetizações, através de cursos, então nós temos muita possibilidade de nós chegarmos amanhã ou depois a uma qualificação através do SESI. Então, o SESI é um parceiro único, é um parceiro que vem para somar. Nós participamos de diversos eventos que são promovidos, como esse caso do Getrim. A nossa presença lá é para estar sempre marcando a necessidade, a urgência desse tema tão importante que é a segurança no trabalho. Para saber mais sobre essa e outras ações, acesse cesmt.org.br E para acompanhar todos os programas da TV Indústria, também pela internet, acesse o portal fiente.com.br. Nós ficamos por aqui e um excelente dia para você.